Na semana passada, exibimos o primeiro especial Mirna Porcaro, mostrando o projeto de arquitetura da casa dela. E hoje, no segundo especial, nós vamos mostrar a decoração da parte social da casa. Prepara-se, porque é de cair o queixo. Especial Mirna Porcaro. Um oferecimento, Gisele Decorações. Cortinas, cobreleitos, persianas e papéis de parede. Tom sobre tom, móveis e adornos originais. Hogar, objetos do mundo. Estúdio cerâmico, acabamentos nacionais e importados. Abajur de arte, a luz diferente. Artefato, design, performance, valor. Versão brasileira, áudio, vídeo e automação. Galeria Carminha Macedo, www.carminhamacedo.com.br Marie Camille, faz a diferença. MGMármores, www.mgmármores.com.br Iluminar, www.iluminar.com.br Semana passada, aqui no programa, você conferiu o projeto de arquitetura da casa de Mirna Porcaro. Hoje é a vez da decoração, que também vai ser apresentada em capítulos. Hoje nós vamos conferir a parte social, porque é uma senhora decoração, um ambiente bem generoso, amplo, para acolher os amigos e a família. Descreve para a gente um pouquinho o que você fez aqui no seu living, Mirna. Além de arquiteto, eu acho que isso tem um pouco de um segredo. Eu adoro receber, sempre gostei de receber. E esse é um living, né, onde eu instalei o meu home, porque eu acho que o home theater também não é para ficar sozinha. E foi todo planejado para receber. Então os sofás são super amplos. Eu desenhei todos os sofás e todas as chases, com exceção de um ícone aqui, que é um sofá da Aedra. Esse sofá, ele é extremamente prático, porque essa articulação é muito funcional. Ele pode funcionar todo no plano, e aí ele fica uma grande, né, um grande banco de lounge, onde todo mundo se espalha. Ou ele funciona com os encostos reclinados, dando extremo conforto para quem está assistindo um filme. Inclusive para a perna, né, no caso, que você está aqui, e a sua perna pode ficar ligeiramente mais alta. As mesas de centro são bem movimentadas, sempre usando essa coisa que é bem característica também do meu trabalho em design, que é usar vários materiais em confronto frontal. Madeira, ou a madeira natural, ou a madeira com diversos acabamentos, no caso, laca, vidro, espelho, aço inox. Então eu tenho uma mesa de centro bem interessante. Desenho seu. É, desenho meu. É uma mesa que é para expor esculturas, é para expor livros de arte, é para expor objetos interessantes, objetos de viagem, e eu tenho, como a sala é bem generosa, eu fiz duas mesas, dois sofás de 4 metros, duas chases duplas, e esse sofá da Hedra, que abriga confortavelmente de 4 a 5 pessoas. E no centro de todo, né, quebrando a tensão dessa simetria, eu tenho uma lareira, e a gente tem o telão e a TV, e eu também gosto dessa fórmula do telão que não tampa a plasma. E lá em cima, eu tenho um jardim, como o meu terreno, ele houve algum desaterro, eu fiz um jardim suspenso, e tem três jabuticabeiras que ficam muito bucólicas à noite, com uma iluminação muito gostosa, que trazem o jardim para dentro de casa. Dá para descrever para a gente a dimensão da sala, Mirna? Eu tenho 200 metros quadrados de living, mas esse living inclui a sala de jantar. Que está integrada aqui. Que está integrada, é. E eu usei alguns painéis em carvalho para aquecer um pouquinho, a gente tem um pé direito, onde a gente está, a gente tem um pé direito de 7 metros, e nos lugares estratégicos, eu usei ali na parede que dá para o lavabo, ao lado do piano branco, que abriga o Krashberg, que é uma obra de arte muito importante. Eu tenho esse painel também com relevo. Essa sala de jantar é cheia dos detalhes. Assim, um deles, eu bati o olho e reparei que a Mirna usou a estampa do tecido de uma maneira bem diferente e charmosa. Que é o medalhão estampado aqui atrás, Mirna? As cabeceiras são poltronas de estilo, eu quis pôr bastante destaque no modelo, inclusive é palinha dupla, entalhada, então eu estou feita toda com a seda estampada de orquídeas. E nas outras oito poltronas, eu usei a estampa apenas nas costas do medalhão, ou seja, eu fiz lisa na frente, então ficou um detalhe muito sutil, muito gostoso, assim... Fiquei muito satisfeita, achei muito chique. A ideia seria ampliar e fazer dessa sala uma continuidade da sala de jantar, mesmo sendo uma sala de refeições mais íntimas, ou até poder criar um fator surpresa, ou até delimitar o espaço dos meus lindos adolescentes, de nós um pouco mais velhos que os adolescentes. Então, os painéis fechariam ou não, ou no caso, como já aconteceu no caso do jantar, ficar todo mundo integrado. E aqui você repetiu o mesmo acabamento dos aparadores da sala, que é o ébano. Tudo tem uma sintonia, é o tampo em ébano, as cadeiras têm o mesmo acabamento em laca preta brilhante das cabeceiras das mesas. Isso aqui não tem nada a ver, só tem a palhinha dupla, mas é meio de propósito, para dar uma quebrada geral, que isso aqui já é um ambiente mais informal. E aqui a gente já está... Tem uma ligação com a cozinha gourmet. É, que é a cozinha gourmet, que está ligada à nossa cozinha principal. E esse espaço, Ana, com licença, eu acho que merece um foco. Esse espaço aqui é um espaço muito querido, assim, onde eu armazenei coisas do uso diário. É, que estávamos vocês. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma